Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem, vem, vem. Vem, devagar. Aí. É rapidinho, tá? Vamos encaixar ele ali. Isso. Ok, só um minutinho para pegar as flores aqui. Um minutinho. Só um minuto, só um minuto! Vem, vem! Vem, vem, vem. Espera aí. Espera aí, Espera aí! Só um minutinho aí, aperta o botão, o botão, tem o botão aí pra segurar a porta. Devagar, devagar, devagar. Aí. Aí devagar, vai. Aí. Vai. Aí. Só um minutinho, encaixa lá. Aí. Aí, aí. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Espera aqui, então segura o botão. Aperta o botão aí. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Só um minutinho. Aí, aí, aí. E aí, aí. E aí, aí. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem, 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 vem devagar. Aí, aí. Aí, aí. 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 É rapidinho. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Só um minutinho. Já foi. Fechou aqui. Fechou aqui. Segura a porta, por favor, senhora. Aí. Aí. Segura, continua segurando. Segura isso. Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Só um minutinho, tá? Pegue embaixo. Pegue embaixo. Segura? Segura, tá? Segura, segura, segura. Segura, segura! Segura! Só um minutinho, eu vou pegar a coroa Só um instantinho Só um instantinho Só um instantinho Só um minuto Só um minuto Só um minuto O que foi? Calma, calma, o que aconteceu aí? Quem que abriu o caixão? Ele, ele abriu o seu suco Ele tá morto Ele que abriu o caixão Você acha que ele não tá morto? Tá morto, aqui, rapaz Tá morto Não, calma A gente ainda tá morto Só me explica uma coisa Por que que você... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente...